Eu convido você para a partir desse domingo às 17 horas, conectar-se no canal do YouTube, o ESP Oficial. É o webinário internacional de turismo. Palestrantes, como você já sabe, do mundo inteiro, festejando a oportunidade da descoberta da natureza. Piauí, o seu próximo destino. Você é nosso convidado e vamos estar juntos enquanto durar o webinário mostrando as surpresas incríveis de um Piauí apaixonante. Começa domingo, 5 da tarde, o ESP Oficial. Você está convidado.